Nós também acreditamos que nas nações tão grandes e diversas como nós Os professores, e todos os dias, isso se torna melhor Essas grades aqui, quantidade de policiais enormes aqui no Harlem É devido a visita de um ilustre afro-americano, o presidente Obama Qualquer momento ele está desembarcando por aqui Porque Obama não está confortável com sua pele Obama é um muslim, e ele não quer admitir que ele é um muslim Esse homem do homem não é 1125 Ele é arrogante e ignorante Como eu disse que eu nasci aqui, eu estou falando para os meus pais e para mim